Fala aí galera, beleza? Aqui quem falou hoje com vocês é o Zé. Que bom rapaziada, tamo iniciando o terceiro episódio aí de Vida de Polícia. Espero que vocês estejam gostando aí, vocês deixaram bastante like no último vídeo. Então vamos que vamos rapaziada, não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui, terceiro episódio aí, vamos que vamos. Também não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de se inscrever no canal do TG e do Maureka que vão tá me ajudando nesse vídeo, beleza? Passa no canal deles que vai tá aí na descrição, não esquece de passar na descrição. E também não esquece de me seguir aí no Instagram, no Facebook, no Twitter e na Twitch também rapaziada. Vai tá tudo na descrição também, mas e essencial no Instagram que também vai tá aí na descrição, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Caraca galera, tô atrasadão. Chega lá o mais rápido possível aqui. Fui reprovado, mano, no primeiro teste. Agora eu tenho que tentar fazer o segundo teste agora. Que os soldados lá me deram a segunda oportunidade. Vamos ver o que que vai dar, né? Acho que eu tô já, já tô chegando aqui já. Nossa, nossa. Eu já até vim preparado o Janja com a roupa já, pra dessa vez não ter que levar esse porro. Só esqueci de tirar o brinco. Tem um carro entrando ali. Acho que é o cara que também vai fazer o teste comigo hoje, hein? Puts, quase que eu já bato no carro do cara aqui. Vou estacionar aqui onde o tenente tinha pedido, ó. Acho que já tá até tudo preparado ali. Opa. Ixi, ó, o tenente já tá aqui já, hein? Bom dia, tenente. Opa, bom dia. Vou estacionar aqui, tenente, rapidinho. Deixa eu sair aqui. Opa, e aí, tenente? Ô, ô, aspira. Ô, aspira. Oi, tenente. Ô, 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 só um minutinho aqui, por favor. Ô, aspirante. Ixi. Você tá vindo de boné pra fazer o exame aqui, fazer o teste aqui de reação. Já tá levando no expulso já. E outra coisa aqui, ô, aspira. Seu veículo ali, ó. Não sei se eu sabe, mas seu veículo aí tá em um local de prova. Não é ali que tem que estacionar, você tem que estacionar ali, ó, ao lado da direita da moto do nosso aspirante aqui, tranquilo? Ixi, aí já levou esse porrão. Agora, se possível também, se possível também, aspira, faça-me o favor, tira esse cordão aí, tá certo? Esse seu cordão, esse seu boné de traficante, tá bom? Vou tirar, vou tirar. E nós não aceitamos esse tipo de coisa aqui, tá ok? Olha lá, ó. Ok. O cara já levou esse porrão. Opa, e aí, senhor? E aí, aspira, tudo bom? Tudo bem, senhor. Tudo certinho. Então, tá preparado pra hoje fazer o seu treinamento aqui, o seu teste aqui de aptidão com o volante e ir na direção aqui da nossa moto? Ixi, vamos ver, né, senhor? Porque anteontem eu fui reprovado, né? Não sei como é que vai ser. Mas vamos ver. É, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo disso aí, entendeu? Então, como... ...bem astúcio, tá sempre aqui à disposição do nosso batalhão. Eu pedi que fosse refeito uma prova com o senhor, tá certo? Tudo bem, senhor. Dessa vez, o senhor pode ver que o ambiente tá completamente diferente da qual o senhor fez na vez passada, entendeu? E vamos só ficar na guarda aí, esperar esse outro aspirante ele voltar aí, rapaz. Tá bom. O senhor conhece esse novo aspirante que chegou aí? Ô, senhor, eu não conheço não. Eu cheguei que eu pensei que ia ser só eu, aí vi aquele carro preto ali vim, né? A gente... Justamente eu recebi... Pera, olha, ali... Pelo lado que ia ver um pouco mais, eu acho que deve tá faltando mais um aspirante também que ia fazer... Vixi, aí não veio, né? Faltou. Não veio, faltou. Soltar vocês dois. Entendi. Agora tem que ficar na guarda desse rapaz voltar aí, né? Nossa, mas ele tá demorando demais pra tirar só um boné. E outro, ele tem que retirar o carro que tá ali, ó. O carro ali é de prova, que ali é permissão. Ainda bem que eu cheguei aqui, já falei, vou parar minha motinha aqui. Vixi, olha ele vindo lá. Vixi, ele é careca. O senhor pode atirar o seu carro daí, ó. É, é por isso que eu não queria tirar o meu boné. Vai lá, aspirante. Vixi, cara é careca, esse cara. Vixi, deixa ele até sair daqui, né? Pra poder parar o carro aqui. Vixi! Caraca, o cara maluco é brabo, hein? Olha. O maluco é brabo mesmo, hein? Perfeitamente. O senhor, senhores, pode ficar aqui, ó. Tudo bem, tudo bem, rapaz. Só espero que você não se repita esse erro. Vixi, ele, senhor, como é que vai ser? Primeiramente, primeiramente, dar bom dia aos senhores. Bom dia. E, a priori, eu vou mostrar aqui, tá certo? Como vai ser feito o percurso de moto. Primeiro vai ser moto, depois nós vamos fazer aqui com a nossa SW4, tranquilo? Aham. Se os dois puderem ficar aí parados, prestando atenção, vai ser melhor, tá certo? Lembrando que não pode passar do limite da velocidade. O limite da velocidade dessa prova é de 20 km por hora. 20 aqui dentro? 20? 20 km por hora. 20. Começa nos 10, fica entre 10 e 20. Tudo bem, senhor. Vocês vão ter que manter essa velocidade, ok? E outra coisa, prestem muita atenção porque eu não vou repetir, entendeu, o percurso a ser realizado, tá certo? Tá bem, senhor. Então, prestem atenção aí, vocês vão ficar de olho, entendeu, vou estar distante, vocês não vão, meu... E só prestem atenção pra não fazer besteira, correto? Tá bom, senhor. Lembrando que você não vai curtir e de volta, perfeito? Tranquilo, senhor. Perfeito. Vixi, olha lá. E aí, mano, o que você tá achando? Vixi, eu não sei andar de moto. Não, não fala pra ele. Caraca, mano. Vixi, olha. Vixi. Você tá indo bem um pouco, né? Tá indo muito devagar, velho. Ô, sargento, anda mais rápido aí, sargento. Será que ele escutou? Ele não vai ouvir, não. Não vai ouvir, não. Caraca, mano, mas você não sabe andar de moto, mano? Não, não sei andar de moto, eu só sei de carro. Só sei que de carro a primeira é pra baixo, a cabeça é pra cima. Caraca, mano, e agora, velho? Nossa. Não, não sei andar de moto, só sei de carro. Olha, 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 como é que ele tá vindo lá? A gente tá bem confuso essa prova. Nossa, tem que dar uma volta 360, 200, não... Ixi, aí. E aí, copiaram aí mais ou menos como é que é o percurso? Copiamos, senhor. Copiando. Muito simples, muito simples. Vamos conseguir, né? O recruta, o recruta não. Cante aí o... Pode começar a fazer aí. Tá bom, senhor. Eu aqui já anotando aqui a... É o juvenil, seu Zé. O juvenil vai ser o primeiro ele, ok? Ah, vai ser o primeiro ele? Isso, 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 corretamente. Ixi. Calma aí, Juvenil, não sai ainda não. Espera aqui, deixa eu pegar aqui o... Aqui a... Boa sorte aí, mano. Boa sorte. Valeu, valeu. Caraca. Deixa eu anotar aqui. Tá aqui a espira de juvenil, corretamente. Pode começar, Juvenil, só tenho dois minutos de percurso. Nossa. Bota aqui, já menos um ponto aqui. Ganhei, cara, saiu. Olha o percurso que ele tá fazendo aí, ó. Ixi, rapaz. Ei, rapaz. Velocidade, ó. Tá acima do permitido, menos dois pontos. A gente tá com sete. Mas, do céu. O que ele tá fazendo, meu Deus? Que que é isso? Caraca, senhor. Ele tá descontrolado, senhor. Ele tá fazendo certo o percurso. O problema é só a velocidade. Menos um ponto. Pronto. Ficou com seis. Se ele perder mais um ponto, ele reprova. É, Juvenil, volta rápido, Juvenil. Se você fizer... Ei! Nossa, ai, ai, ai. Pronto, tá aqui, ó. Menos quatro pontos, atropelou. Atropelou seu companheiro. Ô, Juvenil, o senhor já reprovou o teste da motocicleta, correto? O senhor ficou com exatamente aqui. O senhor ficou... Sua nota geral, foi dois. De dez pontos, eu retirei oito pontos. Seu sargento. Infração de velocidade, o senhor pode escutar? Certo. Ou o sotaque com muita pressa. É tão importante assim? Calma aí, Juvenil, deixa eu falar aí. Ó, certo. Ó, menos ponto de infração por velocidade, menos dois pontos por... Continuar com a velocidade baixa. Você fez o percurso com pouca peça desapareçada. E menos quatro pontos aqui, porque você atropelou um companheiro aqui de teste, ok? Que você atropelou o outro aspirante, tá um veneno... Ao total foram menos oito pontos, o senhor ficou com oito. Calma, Juvenil, calma, Juvenil. Correto? Agora, o aspirante, o Zeca, é isso? O senhor já pode fazer já o seu... Posso ir já, senhor? Pode fazer já o seu teste. Vamos lá. Ô, mãe, é só gente, posso que eu não sei com você? Vamos lá. Um minutinho. Vamos só ver. Vamos conversar enquanto... Pode ir, Zeca. Tá, senhor, pode ir já? Pode ir. Vamos lá, então. Vai, vai. Virou aqui, virou aqui. Já gira aqui, ó. Já dá aquela... Ah, boa, boa. Dá aquela rodada aqui. Vira, vira. Boa, boa. Nossa, tá indo bem, tá indo bem. Já dá essa girada aqui na placa. Pega por aqui. Vira aqui. Tem que subir aqui. Passar por aqui. Nossa, essa aqui dá uma acelerada errada aqui. Vai. Até agora eu não passei dos 20, hein? Até agora eu não passei dos 20. Vou voltar aqui. Passar por aqui. Passar por aqui. Fazer aqui o 360. Nossa, quase que eu bato nessa placa. Fazer ele naquele cone. Fazer aqui. E fazer aqui só esse... Nossa, tô quase, tô quase. Pronto, senhor. Nossa. Opa, perfeitamente, o aspirante. O aspirante. Ai, nossa. Que complicado, hein? Me assusta aqui eu saber que o senhor já foi reprovado no circuito. É porque o senhor foi excelente. A sua nota ficou 9. Nossa. Eu só tirei um pontinho do senhor porque o senhor fez duas voltas a mais ali em volta da placa. Entendeu? Ah, senhor, desculpa. O senhor deu um 360, que na verdade era pra ser um 180. 180. Mas fora isso, o senhor ficou com 9. O aspirante Juvenilson, por favor, fale logo aí que eu estou vendo que o senhor tá me apressado pra falar aí. É que, tipo assim, eu nunca tinha dado de moto, daí eu peguei a moto e eu já entendi como que... Ah, aprendi a trocar marcha. Se o senhor poderia me dar outra chance aí, eu iria ficar muito feliz. O senhor, eu acho melhor o senhor dar uma chance pra ele, hein, senhor. Oh, o aspirante Juvenilson. Antes de o senhor fazer aqui entrar no concurso da PM, nós fazemos um requerimento em relação a carteiras. E aqui consta nos dados que você disse que havia carteira de motorista. O senhor tá mentindo? É pra polícia? É isso mesmo? Não, não estou, não estou. Ô, senhor, mas o senhor verificou... Pera aí, pera aí. Ô, senhor, mas o senhor verificou se a carteira dele é de carro ou de moto, senhor? Pois é, aqui no meu sistema aqui, ó, consta que é de moto e de carro que ele tem. Ou houve alguma equipe com o sistema, ou senhor Juvenilson, o senhor está querendo enrolar o sistema da polícia militar. Deve ter corrompido, senhor. Perdoe ele aí, senhor. Sistema, ó, eu vou fazer certinho agora. Ô, 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 calma, 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 não, 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 não. Vai mais. Ixi, deixa ele ir, senhor. Pode ser retirada da moto aí, ó. Vou mostrar agora pra vocês aqui o percurso da SW4, por favor. Da SW4? Tá, vamo lá. O aspirante Juvenilson, segura aqui minha, 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 aqui, por favor. Dá aí, dá aí. Ai, caraca, pelo menos eu consegui. Ai. Vixe, derrubei a plancheta dele no chão. tá bom assim ó caraca mano olha o dia que passou com aquele carro caraca maluco é brabo mesmo aí olha olá mano tu acha que eu vou conseguir ele bateu aí e agora eu peguei a prancheta e coloquei que o senhor reprovou é sério isso cara não tem um treinamento extra aí que não foi colocado nem foi avisado por senhores e eu acho que o aspira que juvenil a seu primeiro o senhor eu passei primeiro nesse teste exatamente o aspirante vamos ver faz o seguinte leva os juvenis com o senhor vai os dois comigo vamos lá entrei o caramba liga serenê não liga serenê vamos peraí calma aí senhor deixa eu dar uma estacionada deixa andar aqui não é parque de diversão não viu e nada de ligar se ligar menos cinco pontos por dois na hora que ele falou putz não liga não liga não então vai deixar só dar aquela estacionária que vai nesse quando você fala já aí senhor tá aqui 321 vai vamos 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 eita passa por aqui passou vai ó aí a gente tem que pegar aqui no meio não é não por aqui tá aqui né vai 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 eita nossa é muito complicado da rena isso aqui aí vai passa por aqui é muito complicado olha isso aí ó conseguimos consegui aí acho que foi 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 que foi vamos lá ver vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá beleza ok ok vai 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 entrei vambora eu esqueci de falar uma coisa o que eu sou bom dirigir mas é que eu tô acostumado com o carro que é automático puta mano nossa vai 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 boa boa tá indo certinho tá ainda certo aí ó isso bom moleque boa 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 foi bem foi bem aí assim então pra vocês eu acho que foi bem eu acho que sim vamos lá ver eu acho que você foi bem nesse hein vamos lá ver e aí tenente como é que ele foi perfeitamente ó aí sim moleque pressionado na velocidade o controle que o senhor teve aqui sobre esse w4 muito boa a nota 10 aqui para o senhor agora tem que ressalva aqui ó aqui o quesita da sua prova aqui de direção a motocicleta entendeu vou mandar aqui é para os meus superiores aqui para o comando geral aqui da PM vou passar aqui para o meu superiores para o quanto antes a gente poder tá resolvendo aqui esse problema com o senhor em relação a essa esse teste na motocicleta ok ok no mais as piras é o treino de hoje está finalizado direção tem mais ainda exatamente tem isso que eu falei para vocês ó vai ser o treino de choque por favor o treino de arma de choque por favor o Zeco fica atrás dele segurando ele por por favor segurando tá boa eu tô segurando aí aí tô segurando hein sem cair seu mamilo esquerdo 3 2 1 vai tô segurando ele tá segurando cai não cai não boa tá tá bem aí tá aqui também tá na parte aqui ó já no ritmo aqui ó onde é que é senhor é lá ela não é que eu me saí bem é lá naquele lugar lá senhor que a gente vai aquele dia perfeitamente a gente vai ter que subir aqui nossa cara é parcozeiro mesmo aí o cara é polícia parkour polícia parkour cara vou ficar até aqui ó do choque senão ele vai lembrar vai te dar choque também é mesmo ficar calado já tá pegando o troço lá caraca olha ele lá ó caraca o maluco é ele é brabo mesmo aí vamos ver aqui nossa helicóptero perfeitamente o aspirantes agora o seguinte treinamento de hoje aqui ó para finalizar o dia vai ser o treinamento na nossa aeronave nosso helicóptero nosso águia mas como assim eu não tenho carteira de caraca eu também não tenho senhor os princípios eu vou entrar atrás eu vou entrar atrás também tá doidão ó primeiramente aqui ó vocês podem ver aí para vocês olharem aqui tô vendo senhor aqui essa alavancazinha essa alavanca aqui ó é a alavanca primordial que é essa aqui que vai acionar a direção onde nós vamos aham aqui do painel aqui à direita eles que vão controlar a velocidade e altitude mas você vai para frente o lado para a direção vai ser esse mancha aqui ó essa alavanca aqui ó certo aham então por favor aspirante zeca vem aqui tem que ser eu mesmo eu vou ficar aqui do lado dele meu deus eu vou me lascar já de primeira mesmo vai te apertar ver esse botão aqui puxa aqui tá assim é esse aqui né esse aqui é esse aqui tá 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 aí ai 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 nossa cuidado vamos lá vamos lá vamos lá vou conseguir vou conseguir tô indo bem senhor aqui ó Ai, 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 nossa, nossa! Quase que eu bato numa árvore! Puxa essa alavanca aí, rapaz! Ele, 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 puxa, né? Tem que puxar, né? Peraí. Peraí, puxa. Puxa, puxa, puxa. Se eu vá em direção aí, ó. Pode soltar agora, tá bom? Aí, boa, né? Se eu vá em direção, vai direita ali. Tá. Vamos lá, então. É bem aí, né, senhor? Será que tem que pedir autorização pra pousar? Não, a autorização já foi... Foi efetuada antes. Já foi efetuada, né? na frente ali na esquerda mas é o primeiro aquele grandão lá e isso pode estar efetuando o pouso ali mesmo em frente tá assim ó eu já baixei aqui calma 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 eu não vou usar foto deixa eu já certo fazer o táxi aqui que eu vi nos vídeo caraca tem que fazer um negócio assim vai devagar você pode diminuir a velocidade aí entendeu deixa eu deixar assim ficar muitos movimentos bruscos perfeito ó aí já vira isso já vira pra cá pode efetuar o pouso aí já já vira já vira pode pousar aqui já se o perfeito perfeitamente pode afetar o pouso lá nossa complicado velho Nossa senhora e agora seu caraca nossa que com medo agora eu vou ter que voltar calma nós vamos fazer o seguinte o senhor pegou mais ou menos a manha não pegou aspirante juvenilson é vamos dizer que sim pegou pegou né então a gente vai fazer o percurso esse mesmo que o senhor fez a gente vai fazer de volta o mesmo que o nosso aspirante Zeca fez porém o Zeca vai ficar no banco de trás treinando mira vai treinar mira de sniper vou pegar aqui a arma traz aqui calma aí tá sim vou ficar esperando aqui daí vou chamando vai tomar cuidado hein vamos fazer um treinamento aqui ó da mira aqui com essa a arma não é isso só operações que nós fazemos diariamente no morro entendeu para a gente quando a história a casa não disse a arma vem quanto o piloto fica ali dando volta sobre voando sempre fica alguém da polícia no banco de trás sempre dando aquele zoom averiguando sabe toda a movimentação que tá ocorrendo no morro então já passa aqui o senhor já pode pegar aqui a arma aqui da minha mão posso sim dela aí 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 perfeitamente ou aqui entendeu pode subir aqui atrás né cuidado aí jovenilson tô com medo calma aí calma aí doutor calma que eu vou ter que ir no banco da frente aqui ai vamos lá vamos lá vamos lá olhei como é que é caraca velho caraca olha aí tá conseguindo mirar aí eu tô conseguindo esse senhor tô conseguindo esse senhor isso perfeitamente e lá alguns disparos aí em direção ao mar em direção ao mar tá está mas vai tá balançando muito seu nossa ai caramba tá balançando muito ai deixa eu ver aqui ai ai acho que já pode aqui né posso atirar naquelas boias ali senhor pode pode ficar bom ai nossa arma é muito precisa segura aí que o carro foi um recuo aí nossa ai tenta atirar naquela ali ó ai nossa muito muito recorre senhor ai ai vou tentar atirar naquela cinza ai Zeca tira lá de trás lá na onde na onde aquela lá de trás aquela lá de trás até peraí então vamos aqui a droga travou a arma seu travou a arma travou o senhor deixa eu sentar dar mais um tiro aí consegui senhor nossa você pode fazer o pouso já aí entendeu e pode afetar o pouso aí o quanto antes para finalizar no treino de hoje perfeito vamos lá mas cuidado aí na hora de pousar em uma cuidado eu mudei aqui o tenente mano eu tô tô perdido aqui como assim mano tô perdido aqui de onde quer mano vai vai reto aí ó vai reto achei achei acho que achei achou aí ó aí e sobe um pouco sobe 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 senão a gente vai bater na água e ó desmontar isso não vai ficar bravo isso sobe aí sobe aí tá escutando aí eu tô me escutando agora eu tô me escutando deve ter dado uma falha no rádio deve ter dado uma falha nos comunicadores rapaz do céu vai cuidar de mim vai devagar vai devagar que esse helicóptero aqui é um nossa nossa ai ai nossa nossa juvenilson ai meu deus pode parar aí juvenilson pode ir caraca toma cuidado senhor toma cuidado nossa senhora os dois aí estão liberados já pode descer eu posso guarde esse armamento lá no depósito beleza que eu vou fazer o povo aqui de forma correta tudo bem senhor tudo bem senhor vou descer por essa porta aqui mesmo hein tem que guardar essa arma aqui no depósito né é acho que é para guardar no armário aqui né aqui calma aí vamos entrar acho que tem que ser aqui vai do time bem coloque arma aqui onde que é acho que a que nós difusiam but kindauh aí tô saindo aí muito frutos comandante o que comandante não tá não né competição K2 se trocar bem cá minha 문제가 ruta ganhou observo tá aqui ó mano esse esse treinamento foi raio de corres é mas não vou desligar aqui, amanhã nós vem pro teste físico, nossa, cansadão Tchau